Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos ao quinto episódio de Farage para Playstation 4 E galera, é o seguinte, quero agradecer primeiramente a todos vocês aí que estão interagindo, que estão participando Que me deram algumas dicas valiosas em relação ao que eu não tinha conseguido descobrir até então Vamos dar sequência, eu fiquei um tempo sem jogar e agora eu voltei a gravar esse vídeo Depois de ter gravado os quatro primeiros praticamente, um atrás do outro, eu fiquei alguns dias sem jogar Então já não me lembro bem certo o que eu estava fazendo, mas a gente já descobre É o seguinte, quero dizer também para vocês aí, opa, não se esqueceram de deixar o like, de comentar, de compartilhar Se inscrever no canal para você que está chegando agora, possivelmente galera, dependendo do feedback de vocês Eu devo segurar um pouco essa série então, depois desse episódio, a não ser que o feedback de vocês seja bem positivo e daí a gente pode continuar Aqui era a coisa mais simples do mundo e eu não tinha visto, né? Esse aqui eu acho que era o enigma mais fácil de resolver, mas é tranquilo Obrigado pela galera que me mandou aí as dicas, né? É o seguinte, nós temos o 1, nós temos o 2, nós temos o 3 e nós temos o 4, está escrito ali em cima Com isso conseguimos um baú ali, então eu já vou voltar aqui e botar uma chave para fazer Deixa eu ver se eu não tenho como fazer uma chave, não tenho porque eu preciso de lingote de ferro, né? Então vamos colocar alguns aqui para fazer já Está com fome E a gente já consegue criar uma pontezinha aqui e consequentemente já evoluir e abrir esse baúzinho aí, né? Show de bola Tem um carinha aqui embaixo, né? Cadê ele? Deixa eu ir aqui nele Poderia ter feito umas pontes mais para cá Pegar ouro, né? Porque ouro é sempre bom ter Cadê o carinha que tinha pedido os potes de... Oh, quanta gosminha, mano! Joia Ah, deixa eu ir me ver onde é que ele pode estar Está lá em cima Deixa eu passar lá nele, então Só deixa eu colocar aqui já para fazer uma chave dessa Eu já coloco mais alguns lingotes para fazer também Não dá para fazer dois, mas está tranquilo Mas vem, peso vocês, hein? Ele me precisa de dois vagalume, né? Certo Então vamos tentar deixar isso aqui pronto também Tentar fazer essa quest com esse carinha Abrir aquele... Aquele baú Daí a gente vê o que a gente vai seguindo aqui, né? Bom, a chave está pronta Posso ter sempre tudo meio limpo Apesar de que agora... Eu sei que futuramente eu vou conseguir otimizar isso Ou automatizar isso Deixa eu comer algumas frutinhas por hora Tá, eu vou pegar a chave E eu preciso fazer algumas garrafas, então, certo? E para eu fazer a garrafa Eu preciso de vidro e linha E para fazer o vidro eu preciso de areia, se eu não me engano, né? E carvão Areia? Bom, eu consegui um ponto de habilidade Eu vou fazer isso aqui já, então Porque eu sei que areia... Eu acho que a gente vai conseguir mais fácil Se eu fizer... Esse aqui que me desbloqueia as pás Exatamente Então eu vou fazer esse aqui Ou vou aprender esse aqui E consequentemente me libera mais uma de agricultura ali E eu já consigo dar um jeito de fazer essa pá, né? Boa Então eu já deixo ela fazendo Enquanto isso a gente já vai lá Já abre esse baú e vamos ver o que tem aqui dentro Joia Beleza, dentro do baú eu consegui um escudo Ele me dá mais 35% de chance de esquivar de ataques Pô, show de bola Show de bola Então esse cenário, digamos que estivesse liberado, né? Ou finalizado por hora Eu já tenho a minha pazinha aqui Com essa pá eu consigo Simplesmente cavar a terra E achar areia, achar pedras Achar um monte de coisa que a gente precisa Eu só quero ver aqui Que eu vou precisar pra fazer Esta garrafa 4 vidros, né? Eu preciso de 2 garrafas Então eu preciso De 12 areias Mano, vamos cavar por aqui mesmo Talvez eu consiga Achar todas elas A gente pode plantar futuramente também Enfim, tem um monte de coisa Tem mil e uma opções do jogo Poderia estar cozinhando essas carnes também Enfim Os recursos, de fato, eles Não são tão escassos assim Os recursos aparecem constantemente Frequentemente pra gente Deixa eu pegar mais um pouquinho de areia Eu acho que eu já devo ter Ah, eu guardei lá, né? Talvez se eu for naquele do deserto Eu devo encontrar areia mais fácil É possível também Pode ser Falta só mais 2 Vai, aqui deve ter mais 2 Mais 2 não Eu preciso de 16 na real E não 12 Ah, mais uma só, vai Não dá nada Então vamos deixar aqui Algum vidro fazendo já Fazer 2 E eu vou ali no Cavar um pouco Ops, sua vaca Vou cavar um pouco pra cá Minerar um pouco Expandir Ver o que a gente consegue expandir pra lá Então come, né, filho? Então come A gente comprou No capítulo anterior Diversas terras aqui Com aquele dinheiro que a gente vendeu Então tem bastante coisa aqui Que a gente pode re-explorar E ir atrás de recursos Mais e mais Pra gente ir vendendo Pra gente ir E de fato evoluindo, né? O jogo O jogo se Desenvolve Em torno de farming Então é farming O tempo inteiro A gente não tem como Fugir disso O jogo é de farming Então Como eu disse Se vocês quiserem que eu continue Deixe no feedback aí Deixe nos comentários E eu continuo Tá? Deixa eu quebrar aqui Pra eu passar pra lá Porque eu acho que lá vai ter minério E talvez areia Mais Mais frequência, né? Deixa eu pegar aqui um Ou em maior quantidade Vem cá, Fadinha Não dá pra pegar a Fadinha Ela tá zoada agora Os minérios aqui No bioma do deserto Eles são bem mais resistentes Eles têm uma resistência maior Em relação aos do bioma Ali De onde nós estávamos Do verde Então vamos comendo Vamos comendo Vamos comendo Deixa eu guardar isso aqui pra cá Quebrar um pouco aqui Daí eu consigo pasear um pouco E ver se eu não encontro mais Areia, né? Escape um item arqueológico Eu achei uma esfinge O que eu consigo fazer com essa esfinge? Material valor 200 Não sei Por enquanto O que eu consigo fazer com ela Vai bater no chão Não vai, infeliz Eu acho que eu devo ter areia Que chega pelo menos Nesse momento, cara Eu acho Se eu tenho areia que chega Eu já consigo fazer Mais dois vidros Ótimo E consequentemente Eu já consigo Fazer as duas garrafas E E pegar esses dois Esses dois vagalumes Ali durante a noite Pra entregar pro carinha lá E a gente finalizar A quest dele também Enquanto isso Que mais Cara, eu tenho muita coisa Pra limpar Muita coisa pra fazer Bom, tem um monte de moeda Fazendo aqui O museu O museu Tá ali Tá sossegado Também Eu acho que já deve Tá pronto o vidro Já Deixa eu colocar mais alguns Lingotes aqui De ouro Pra fazer E aqui eu coloco Mais alguns De ferro E aqui Eu já posso Então Fazer essas duas garrafas Eu tenho duas linhas Fechou Com essas duas garrafas A gente vai então Esperar ficar a noite Pegar o vagalume Entregá-la pro carinha E finalizar isso também Acho que eu vou fazer Mais algumas linhas Eu acho que eu consigo Né Essas pedras preciosas Agora Eu vou vender elas Eu não Ah, eu consigo fazer Uma mochila média Também Com couro e linha Então deixa eu fazer Mais algumas linhas Aqui Fazer umas 20 As duas garrafinhas Não, uma só Duas garrafas Estão prontas Show de bola Joia, 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 joia Pegando ouro Carvão também é bom Eu tenho que pensar Em fazer a picareta Mas eu preciso de osso E pra eu ter osso Eu acho que eu vou ter Que esperar A questão de combate Que vai Quando abrir Alguns biomas Mais pra frente Deixa eu ver Se eu não consigo Vender nada Daqui a pouco A gente já sobe De nível de novo Aqui eu poderia Colocar mais Melhorar um pouco Isso aqui, né Fazer mais espaço Será que aqui Eu também Não, aqui eu não preciso Agora As linhas Já vão ficar prontas Eu já faço O couro Consequentemente A gente já faz A moeda Só deixa eu ver Quantos eram Que precisa Eu já tenho Dois Fazer só dois Pra eu ter O espaço Da mochila Bom, ficou a noite Então é só Achar os vagalumes Eu não posso Perder tempo Agora Aí, ó Porque se não Passa a noite E eu não fiz Nada Beleza Um vagalume Só chegar perto dele Apertar o quadrado E tá tudo certo Ele já cata ele E agora Eu não vou achar Outra impressão Minha Ou eu tô muito Cego Eu vou ter que ir lá Pra perto daqueles Lá Não tem jeito Aqui tem um Vem cá Fica aí Boa Com esses dois Vagalumes em mãos Eu consigo Lá Nosso amiguinho Ali em cima Deixa eu dar uma limpada Um pouco aqui Só pra não Pra gente não Pra gente poder enxergar Pelo menos O que nós estamos fazendo Sempre Mano Sempre você vai ter fome Velho Automaticamente Aparece em cima Ali dele Que nós temos Os dois itens Que ele pediu Vou falar ali com ele Que eu acho Que tá tudo resolvido Bom Agradeço pelas criaturas Tome esses Pergaminhos mágicos Como recompensa Ok Ele me deu Três pergaminhos Do druida Beleza Vamos ver o que ele tem Já Vamos deixar Temos que a exploração De recursos naturais Ainda esteja desenfreada Pode me trazer Mudas de árvores Para que eu possa garantir A segurança da floresta Bom Ele precisa de 30 mudas De árvore Agora Então A gente vai encontrando Aí Nas regiões Que a gente libera A gente vai encontrando NPCs Alguma delas E esses NPCs Eles tem aí Umas questzinhas Pra gente fazer Pra eles Que a gente consegue Em troca disso Algumas recompensas Esse aqui Me deu Esses três Que eu sei que um Eu posso colocar Lá no museu E pra fazer Essas sementes Galera Eu tenho Certeza Que é com esse moinho Aqui Eu preciso Só fazer Alguns tijolos Colocar mais Alguns carvão Alguns carvões Pra fazer carvões Não vou fazer Muito Deixa eu pegar Aqui uns 20 Só agora Aqui Deixa eu fazer Mais moeda E vambora Eu vou ali No museu Eu posso passar No mercado Aqui Vender alguma coisa Ali tem um banco Que me produz moeda Tá com fome Tá com fome Né Que dó De você Toda vez Com fome Mas eu entendo Você trabalha pra caralho Você tem que comer Bom Eu andei lendo Em alguns 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 grupos Que eu participo Do jogo E esses Esses rabanete Ou essas Pterrabas gigantes Ali Mano Ninguém Todo mundo Diz que não serve Pra nada Então A gente poderia eliminar Mas enquanto Não tá me atrapalhando Deixa ali No dia que eu precisar Desse espaço Se eu vir a precisar Desse Porra Desse espaço Daí a gente elimina Fazer o que Show de bola Tá Deixa eu matar Essa aqui Porque ela vai Me atacar Ainda Tu também Tá O que eu conseguiria Vender aqui Ainda Esses dois Rubis E só Eu não vou vender Esses pergaminhos Que eu acho Que eu vou usar Eu vou vender Esse topazio Também E Eu vou aqui No museu Rapidão Ver se eu consigo Deixar um Um desses Pergaminhos Ali já Porque eu sei Que Eu tenho quase Certeza Que vai precisar De um Ali dentro E vamos comer De novo Porque não tem jeito Meu laranja Por enquanto Tá Vamos entrar aqui Só pra eu ver Qual que era O pergaminho Que eu tenho certeza Que é o da mineração Não Ele é Não Talvez Da água precária Também não Da coleta Da coleta Show de bola Então Um nós temos Lá embaixo Esses outros dois Aqui eu vou deixar Não sei Eu vou deixar guardado Talvez a gente Precise futuramente Consumível Pergaminho Eu vou usar um desse Aqui pra ver O que acontece Vê O que aconteceu Não vi nada demais Eu acho Bom Eu tenho que ver Se meus tijolos Estão prontos Eu vou subir de nível Ok Eu precisava Fazer Ah Vamos fazer tudo Vamos fazer tudo Vamos fazer tudo Falta um monte De tijolo ainda Pra eu fazer Fazer mais um monte Aqui E vamos minerar Gente É o que há É o que nós temos Eu acho que eu vou Um pouco lá Pro deserto Talvez Deixa eu ver Como é que eu tô Aqui em cima Comprar terra Eu acho que eu vou Dar uma segurada E explorar bem O que nós temos Aqui pra explorar Ainda Talvez só uma Pra cá Não sei Talvez uma Essa de 800 Seria interessante Talvez Eu vou dar uma olhada Aqui então Nas minhas técnicas E ver o que eu poderia Liberar agora Que me faria Ter algum sucesso Rápido Cara De mineração Seria muito bom Eu acho Culinária Panela Açúcar Mayonese Queijo Eu acho que eu não Preciso Agora Comércio Não ainda Tesouraria Também não Desbloqueia A prensa De flores Aço Real E roupas Reais Ok Isso a gente vai ter que usar Depois também Botas e luvas Cara Eu vou pegar Esse aqui Da mineração É Eu acho que vai Me dar mais minério Agora E consequentemente Me abre a alvenaria Me desbloqueia Os braseiros E também A exploração Que as pedras Têm 10% de chance De covilha e gemas E assim A gente vai evoluindo Então Agora Vamos quebrar Coisa Vamos fazer Um espaço Aqui Enquanto Esses tijolos Ficam prontos Eu acho que Eu vou lá Para o deserto Vou limpar Esse pedacinho Aqui De deserto Que tem Pelo menos Um pouco Dele Só até Os tijolos Ficarem prontos E a gente Segue Galera Eu quero Feedback De vocês O que vocês acharam Da série Do joguinho Para quem não conhecia Ainda E para quem Se interessa Nesse tipo de jogo Eu digo Que é um prato Cheiaço Pelo valor Por ser um jogo Independente Por ser um jogo De um cara só Produzido por uma pessoa só Inclusive um argentino Cara Esse joguinho aqui Ele te tira Muitas horas De diversão Se você é Desse estilo De show Então Se vocês quiserem Como eu já disse No começo do vídeo Se vocês quiserem Que eu continue Deixem aí o feedback Senão eu vou dar Uma seguradinha Por enquanto Pegar tudo Que der para pegar Aqueles tijolos Já devem estar Prontos Prontos Ou se não Quase Com isso Eu já consigo Criar aquele moinho E ver se É ali dentro Que eu consigo Fazer aquelas mudas Que o carinho Me pediu Show Deixa eu voltar lá É sempre Mas não sempre Você nunca vai parar De comer Eu só não sei Se eu tenho tijolo Que chega E por Desencargo Por garantia Eu vou fazer Mais uns 10 Aqui já E eu consigo Então fazer Não é aqui Onde é que eu vou Colocar esse moinho Só deixa eu Preparar um espaço Nesse cantinho Aqui embaixo Não sei que tamanho Ele é Mas eu acho Que nesse cantinho Aqui embaixo Vai ficar Uma filé Show Beleza Ele é meio grandinho Ele vai me ocupar Todo esse pedaço Mas eu posso fazer Uma ponte Para lá Já saiu um ouro Caraca Eu posso fazer ele aqui Talvez Também Enfim Lugar é o que mais tem Deixa eu tirar esse ouro Daqui Que ele me azul De novo O jogo é bem Como é que eu posso dizer Como é que eu posso dizer Vou fazer aqui mesmo Ele te dá várias opções Você pode criar pontes Por exemplo Se você não tiver Lugar Existir lugares Que você não alcança Você cria umas pontes Ali Tá tudo certo E Cara Isso é muito bom Acho que eu posso fazer moeda E no moinho Eu faço exatamente As mudas de árvore Que ele precisa Com citrino Então eu preciso Daquela Laranja lá Para conseguir fazer Essas mudas de árvore E entregar para o carinho Então a gente já sabe Que a Que as laranjinhas Agora a gente vai guardar Elas um pouco Vamos usar um pouco Das outras coisas Vamos pegar uma madeira Então E assim a gente segue No jogo galera Evoluindo Upando Farmando Craftando Resolvendo algumas quests A gente nem chegou Na parte de combate Ainda Nossa Mas essas aqui Vem em peso Cara Vamos pegar árvore Eu queria árvore Agora Se eu não consigo Pegar o máximo Dessas laranjas Que eu conseguir Rapar tudo Aqui para baixo Já quase Meia hora De novo De vídeo E se eu não Paro Não fico de olho Na hora É um abraço O jogo é tão viciante Que ele Passa horas E horas E horas E horas Nem percebe E segundo o próprio Desenvolvedor Lá Ele diz que Que existem planos Sim para que o jogo Venha no modo multiplayer Ou que saia no modo multiplayer Isso seria muito legal Isso seria muito legal Jogar esse jogo Em multiplayer Com mais gente Se ajudando Ou cada um Tendo o seu Enfim Seria uma proposta Bem bacana Eu diria Eu veria dessa forma Galinhazinha Você está aí só de boa Você vai virar carne Eu nem vou tirar o ovo Não Deixa quieto Deixa eu pegar as árvores Aqui Que eu acho Que eu já tenho Sete daquelas laranjas Eu acho Que cada uma Faz Ah Eu não me lembro Eu acho Não sei Eu acho Que faz mais Do que uma semente Deixa eu fazer Umas três Se duvidar Olha Vamos comer Comer beterraba Ainda Porque eu sei Que beterraba Ela tem um monte Se eu quiser pegar Depois aqueles Aqueles lá atrás Aquelas beterrabas Gigantes Joia Galera Eu vou finalizando Esse quinto episódio Por aqui Eu espero Que vocês tenham Curtido Essa seriezinha Rápida Até então Dependendo Do feedback De vocês Como eu já disse No começo Eu volto E sigo a série Com mais episódios Aí O jogo Com certeza Não deve ter Um final Não deve zerar Ele Mas tem muita Coisa pra fazer Então Como eu disse Repito Se vocês Passarem um feedback Positivo A gente continua Senão Eu seguro Ela E a gente Começa Vamos ver Essa semana Está saindo Alguns jogos Novos Mas Agosto 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 Não é Um mês De grandes Novidades No mundo Dos games Então vamos jogar Alguma coisa Aqui Enfim Deixa eu só Colocar Antes disso Vou mostrar pra vocês Aqui eu consigo Fazer Porra Cada uma vai Três Então não vai Dar muito Galera Muito obrigado Pela presença De todos Nesses cinco episódios E eu fico No aguardo De vocês Deixem o like Se gostaram Comentem Compartilhem Se inscreva no canal Pra você que está chegando agora Eu me despeço Por aqui Aquele grande abraço Valeu Valeu Galera E eu fui